Meus inscritos, vamos de like, mas de mais nada vou mostrar para vocês aqui, o carro aqui está descodificado afinalmente, vou mostrar para vocês aqui, que ele está com chip, tudo ok aqui na chave, vou tirar também aqui, bom, então aqui ó, resolvi verificar se ele estava com chip, retirei aqui, o chip é esse bicho, esse rapazinho aqui de vidro, retirei ele com calma, observei que estava tudo ok, então beleza, se o carro está com chip, a ampla, está bem aqui, o chip está bem tudo ok, geralmente vai danificar aqui no pé, vai danificar aqui no pezinho, mas eu já vejo que está tudo ok também, então, coloquei a antena aqui, chave no lugar, um eletricista bem conceituado, me disse o seguinte, eu vou até falar o nome dele, nosso amigo Renê, lá na cidade de Curecer, Bahia, ele me disse o seguinte, para me verificar aqui, que as vezes, nesse caso aqui, foi a partir de um tomo, foi dar um tomo, e a partir desse tomo não foi acontecer, isso pode ficar com ele pedido para retirar aqui, encaixar, você puxa aqui para cima, e quando você puxa para cima, ao mesmo tempo você vai puxando para fora o encaixe, então você desconecta os dois, os dois encaixes, e conecta novamente, eu até coloquei um lubrificantezinho nos encaixes, para, depois que eu conectasse, ter certeza que não fosse uma, uma crosta vinho, um negócio assim, então você coloca as ventagens, no mesmo jeito que você tirou, você coloca, aperta e aperta, e aperta também, então, testei lá, continuou do mesmo jeito, então ele falou, ó, tem uns surgidos aqui, perto do, da bateria, que é bom você verificar, a princípio eu verifico os dois pequenos aí, eu verifiquei os dois, tudo ok, não estava queimado, e ao verificar todos os exclusivos, me deparei com esse rapazinho aqui, ó, de 30 amperes, de 30 amperes, você pode observar aqui, dentro dele aqui, ele está partido no meio, ó, ou seja, ele faz, esse, esse aramezinho de dentro, é o que puxa a carga de um lado para o outro, e uma vez que ele queima, ele queima exatamente, para não danificar outras partes do veículo, então, no momento eu não estou tendo um fuzil de 30 amperes, mas coloquei um de 40 aqui, apenas para teste, lembrando que eu vou trocar novamente pelo, pelo mesmo, pela mesma alterada, beleza, trocando o fuzil aqui, a parte interna do veículo aqui, e ao de achar, identifiquei o vilão, nesse caso aqui, o vilão era um fuzil de 30 amperes, veículo funcionando, e tudo ok, ele pediu para verificar aqui os exclusivos que ficam nesse compartimento de carro, ele vai tirar aqui, ó, um pouco de sujeira dentro do jogo político, então ele pediu para verificar também os fusíveis que ficam nesse compartimento aqui, verifiquei todos, encontrei um fusível queimado, porém, o fusível que estava queimado, que era exatamente esse aqui, não coincidia com o problema que estava causado aqui na última vez. Bom gente, se eu ajudei vocês, peço que me ajudem também, dando aquele joinha, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber novas notificações de mais vídeos, e meu muito obrigado a todos vocês, até o próximo vídeo.